A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GOH gotten lost No bly I am making a living Look ... look... Look ... look ... I'm so sorry I know Hello everyone Welcome back to my channel AASHA check I am still today A gente faz Minha Day Out. A gente faz Nacabida de Curva, porque continua muito longe pra fazer a música. Quando vocês querem para trabalhar, eles ficam para fazer something que vem de clima, eles ficam com água, água e água, então, eles ficam falando. Então, vocês ficam com um boinar e ficam com uma Bainar. Então, eles ficam com um boinar. Então, as derrubou, Surat de Akhir Antim com a Yernula Suga da raibu Gailu Lá é a gente já me tatánya A gente A gente A gente A gente A gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá, olha lá, olha lá Não, não. Não, não. Alcum, esse vídeo é muito mais sobre isso. é não é? é é é é como é? é é é é é é é é Eu sou que você é. Você é um homem. Quando você está fazendo isso? Você faz uma coisa. Que você está fazendo isso? Você pode sentar o lodo? Eu não estou. Eu sei, depois, eu vou ver. Não estou com nada. Isso é para ouvir a forma. Vocês estão aqui? Nós estamos falando de casa, Rame de casa. Quanto, os quais ainda não estão seotlando, Vos ochos devem perceber também, Que trabalhamos nada. Minha camada é uma pós-grindo. Nósệtamos nossa própria vida. Desculpheads. Meu gosto. Meu amor. cante a gente tá vendo ele vai oi wow vôo costura é vôo vôo ele vai para eu eu reen Não me anditions vindo do fundo. Já está aqui no problema. Obrigada pela sneeze. Cada vídeo está Você viu. Que humor? Tem marinado. Teste. É isso aí, é isso aí. o talagam na vida só que eu estou a seco no meu lugar de sotin copal de ice tem sotin sinibus just a minha teta seculapotida mas inédita e tá verificando a nata O que é isso? Ok, então vamos lá! Aqui vamos lá! Olhae! Mas para o que está nisso do mundo? Conheciam a arra%pado, então... Ele era muito da tua! Você está pendendo a almacar? Eu estou vendo aqui, você está falando em mim. Não é? Eu não quero falar! Eu estou vendo e já está lembrado! Não é fácil, não? mas não é uma coisa que você quer dizer, não é uma coisa que você quer dizer, não é uma coisa que você quer dizer. A CIDADE NO BRASIL 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 In liqui O A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BUDI ARTHOR o 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